Se você dorme mal, se você está passando por um quadro de burnout ou mesmo um quadro depressivo, a fadiga matinal é um dos principais desafios do seu dia. Uma fadiga física, uma fadiga muscular, uma fadiga mental, às vezes uma sensação de paralisação em chumbo. E isso impacta muito os seus níveis de energia, sua capacidade de foco, seu raciocínio, impacta os seus relacionamentos, a produtividade. Por isso, consultei meus colegas nutricionistas, eu vou te passar um mini cardápio antifadiga para você poder encarar o dia se você estiver sentindo isso. Se você não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente. A minha missão de vida é te ajudar a curar completamente a depressão de uma forma natural, de uma forma definitiva, usando os métodos práticos que são considerados o padrão ouro de tratamento nos países desenvolvidos, métodos testados tanto pela ciência quanto pela minha experiência e se você quer saber mais, já me segue para não perder nada. Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante esclarecer uma coisa. Se você está sentindo um cansaço físico, mental, falta de interesse, de prazer por mais de duas semanas, é provável que você tenha um quadro depressivo e somente mudanças na alimentação, apesar de serem importantes, elas não são capazes de curar a sua depressão. Você não necessariamente vai precisar usar medicações, mas sim você vai precisar de usar outras armas para reativar as conexões cerebrais que estão desligadas, atrofiadas no cérebro depressivo, certo? Eu sei que as pessoas acabam não falando dessa forma, mas de fato é isso que ocorre no cérebro na depressão, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, café da manhã. Nunca pule o café da manhã. Ovos mexidos, queijo, espinafre, uma xícara de café ou de chá verde. As gorduras, elas estabilizam a glicose no sangue, assim como as proteínas, e o espinafre, além disso, tem outros minerais. E você tomar três xícaras de café por dia tem efeito antidepressivo até o meio-dia. Lanche. Iogurte com frutas. Frutas como banana ou maçã. Iogurte que tenha proteína e iogurte que tenha baixo teor de gordura. Proteína com carboidrato sempre deixa o seu cérebro intacto, tá? Almoço. Como um peixe, atum, salmão, tilápio, junto com carboidrato complexo. Pode ser arroz integral. Se você não gostar de arroz integral, for muito caro, você pode comer um arroz normal e um pouco de castanhas também, que isso ajuda a contrabalancear para não ter esse pico de glicose, certo? E à noite, você pode comer um frango grelhado, ou mesmo uma carne grelhada, junto com um macarrão japonês, por exemplo, que tem um baixo índice glicêmico. E logo antes de dormir, banana, um pouquinho de chocolate amargo, castanha de caju e ameixas, são coisas que podem ajudar você a entrar no sono mais facilmente e manter o sono mais constante ao longo do dia, tá? Lembra daquilo que eu falei, tá? Se você for comer carboidrato, engloba ele junto, né? Dá um envelope de proteína ou de uma gordura boa, né? De uma gordura saturada, porque isso deixa o seu cérebro intacto, certo? Você não precisa seguir todas essas dicas, mas saiba que esses princípios, eles são fundamentais, e principalmente os princípios relacionados ao café da manhã, tá? Seu cérebro precisa de glicose constante ao longo do dia, por quê? Porque uma área que está desligada no cérebro depressivo é o córtex cingulado anterior, que é responsável pela sua persistência, pela sua motivação, pela sua energia de conseguir manter o esforço, mesmo que as coisas não estejam indo bem. E essa área precisa de muita glicose, de uma glicose estável. Se você tem picos e quedas, isso faz com que haja basicamente uma morte neuronal maior ainda. Então a gente não quer isso de jeito nenhum, tá? Então siga isso, experimenta isso, né? Experimenta uma dessas mudanças durante o dia, tá? E não fique em jejum durante muito tempo. Por quê? Porque a dieta cetogênica pode ter até alguns benefícios, mas ninguém consegue manter isso por muito tempo, é inviável, tá? Siga isso e conta aqui embaixo pra mim se você já sabia ou se você acha que isso mudou como está a sua energia, o seu foco, a concentração e essa gangorra de altos e baixos emocionais ao longo do dia. E compartilhe esse vídeo com pelo menos cinco pessoas que possam se beneficiar com isso. Por quê? Porque fazer uma boa ação é algo que libera a maior quantidade de ocitocina, de serotonina e que tem o efeito antidepressivo mais agudo que nós conhecemos. Artex 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 Tchau, tchau.